Bom dia, bom dia, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Mais um Morning Con, quarta-feira, dia 9 de fevereiro. Bora passar pela agenda de hoje. Em seguida, vamos falar de gráfico, né, pessoal? Tem bastante coisa para a gente falar, tá? Como eu falei com vocês segunda-feira, a agenda dessa semana está bem morta, tá? Essa semana, e hoje não vai ser muito diferente, mas tem alguns pontos que é importante vocês ficarem conectados aí, tá? Meio de meia, nós temos leitura dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. Às duas da tarde, a gente tem discurso da Loretta Master do Fed. E às 15 horas, às 3 da tarde, teremos leilão das treasuries americanas de 10 anos, os nossos famosos T-bonds. Vamos dar uma olhada aqui antes de a gente começar, né? Os principais índices pelo mundo. Vamos começar pelos juros, né? Pelos bonds americanos. Ontem chegou a bater mais de 1,90, tá, turma? Que é bastante relevante, é um número que a gente não via faz alguns anos, e hoje está caindo 1,39, tá? Então, assim, os bonds ajudam numa percepção de menor risco, ajudam os ativos de risco a subir, então, é um ponto para olhar. T10 e T30 estão caindo no intraday, tá? Ponto importante, DXY, que é aquela cesta de moeda que replica a performance do dólar em relação a uma cesta de moedas. Tá caindo um pouquinho, tá? Então, isso favorece o humor para a tomada de risco. Quando a gente olha as commodities, nós temos o petróleo também, uma leve queda, operando ele quase aqui na neutralidade. O petróleo acabou sofrendo um pouco ontem por conta das conversas entre Estados Unidos e Irã, tá? Então, assim, os Estados Unidos querem tirar as sanções do Irã, obviamente que através de um acordo nuclear com a Al-Qaeda, que está acontecendo em Viena, na Europa. Então, se isso de fato acontecer, se os Estados Unidos forem bem-sucedidos nessa negociação, a gente está falando de aproximadamente adicionar um milhão de barris por dia de petróleo no fornecimento do mundo. Isso daria mais ou menos 1% de tudo que é produzido. Então, é relevante e o petróleo acabou sofrendo por esse motivo. O ouro está trabalhando ali na estabilidade e a gente teve uma queda de 6% no minério de ferro essa madrugada com os chineses falando que vão intervir, né? Vão atuar, vão fiscalizar quem está trabalhando com notícias fakes, né? Notícias falsas para impulsionar o valor da commodity. Vamos para as bolsas, né, pessoal? A gente tem aí o Dow Jones subindo 0,5, o S&P subindo um pouco mais, subindo 0,6, quase 0,7. Nós temos Nasdaq, que a gente vai falar hoje subindo um pouco mais forte, quase 0,9, e o que é importante, né? Os juros sempre vão estar muito conectados com a bolsa de tecnologia. Como a bolsa de tecnologia nos Estados Unidos negocia múltiplos mais altos, a gente tem grande parte do valor dessas empresas na perpetuidade. Então, conforme a gente sobe os juros, o valuation dessas empresas, obviamente, se a gente manter todas as outras premissas, fica um pouco menos atrativo. Então, sempre quando tem aquela alta de juros nos Estados Unidos, geralmente a gente tem a correlação da NASA aqui para baixo no intraday. E o VIX, né, o índice do medo dos Estados Unidos de volatilidade, caindo 2,3, tá? Bem positivo. Na Europa, alta mais alta ainda, tá, pessoal? Mais forte. A gente tem aí o Eurostock subindo 1,14, nós temos França subindo 1,10 e nós temos o DAX alemão subindo quase 1,5, tá? Beleza, turma, falamos de agenda, falamos aí dos índices, vamos dar uma olhada agora nos gráficos. Vamos hoje falar de Eurodólar e vamos falar de Nasdaq. Deixa eu dar um share screen, um segundo. Beleza, tá? Tá todo mundo vendo aí. Tá todo mundo vendo aí, né? Beleza, turma, vamos lá. Esse daqui é o Eurodólar semanal, tá? A gente também acabou falando um pouquinho com vocês aí segunda-feira sobre ele. A gente vê o preço no semanal, né? Continua trabalhando nesse canal de baixa. Calma aí. Nesse canal de baixa, né? A gente tinha comentado que ele poderia testar esse topo do canal. Ele chegou a testar, mas não teve força, né, pra continuar o movimento autista e a gente tá trabalhando aí num candle de baixa. Pra baixo, a gente tem esse suportão que a gente já tinha falado com vocês na segunda-feira, tá? No semanal, então, bem claro, tendência de baixa, canal de baixa, médias alinhadas pra baixo. Mas reparem que o IFR, né? Logo depois daquele sell-off intenso, ele entra numa região de sobrevenda. A gente comentou também que essa região de sobrevenda é super interessante pra quem quiser operar comprado no sentido de ser um stop barato. Reparem como o IFR ganha força. Teve uma leve quedinha, só que não rompe os 30 e volta a subir, né? Então, esse é um ponto importante de IFR pra gente acompanhar se ele vai ter força pra continuar subindo, tá, turma? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que a gente falou. As médias alinhadas, canal, ganhou o IFR da sobrevenda. Beleza, pessoal. Vamos dar uma olhada agora no diário. Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui que o gráfico tá nos falando, tá? Tá? Primeira coisa que eu queria falar com vocês, reparem que no diário a gente tem as médiasinhas ali meio que flat pra baixo, vai? Então, a gente tem aqui amarela a média de 50, em azul a média de 20 e lá em Simão a nossa média de 200, tá? Então, assim, reparem nessa fibra que eu tracei, lá do dia 28 de outubro, né? Que foi aquela máxima e fomos até o fundo ali do dia 19 de novembro. Então, reparem que também ele tá quase que dentro desse caixote aqui, né? Ele chega a tentar perder esse fundinho aqui, volta a subir, só que de novo essa resistência dos 50% da fibra tá funcionando muito bem, tá? Então, esse 50% de fibra aqui é uma região interessante pra quem quiser operar vendido, né? No sentido que o stop, ele tá relativamente barato. E pra quem está na ponta comprada, os próximos níveis são, obviamente, os 38.2 de fibra e depois deveria ir testar essa máxima lá do dia 28 de outubro de 2021, tá, pessoal? Então, de novo, assim, eu acho que o setup do EURUSD, ele tá bem... Fácil, é difícil falar fácil, né? Mas eu acho que ele tá bem compreensível, assim, tá, pessoal? Tanto pra quem tá comprado quanto pra quem tá vendido. Acho que não tem que inventar muita moda aqui. A gente tem as médiazinhas aqui suportando. A gente tem os pontos de fibra muito bem traçados e vem respeitando, tá? E aí, pra quem tá operado vendido, o último alvo ali seria no 161.8 de fibra, tá? Que seria ali próximos no 1.08. O que que é importante também, tá? O IFR. IFR tem esse suportão na venda aqui e ele rompeu, né? Obviamente que faz esse movimento autista aqui. Ele rompe essa resistência de baixo e ele volta a testar aqui uma região de sobrecompra, tá? Reparem que, né, desde o dia 30 de julho de 2021, praticamente não teve um rompimento, né? Não teve, de fato, um rompimento dos 70 aqui do IFR. Ele nunca fica muito sobrevendido, tá? Então, é um ponto interessante pra aquela galera que está operando na venda. De novo, corroborando com o que eu falei anteriormente, está a questão da gente ter um stop barato. Isso eu acho que é bem interessante no trading, né? De ter um stop barato e você ter um alvo um pouco mais longo. É o famoso perder pouco para poder ganhar muito, tá? Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente falar aqui do euro dólar diário, tá? Acho que é isso, pessoal. Vamos olhar um frame um pouco mais curto, o euro dólar, no H4, pra ver se tem alguma coisa diferente aqui pra gente tirar de insight. E que é importante, tá? A gente tem um cenário um pouquinho diferente, né? Reparem que o preço, ele está acima da média de 200, acima da média de 50, acima da média de 20. Entrou uma força muito compradora esses recentemente, tá? E aí, reparem nesse Fibo que eu tracei do dia 14 de janeiro, até o fundo do dia 30 de janeiro. Ele funcionou perfeitamente, né? Reparem que ele vem testando, né? Ele vai, cai, 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 cai. Quando ele testa ali o fundo que a gente traçou, ele volta subindo e ele vai lá no 50%, ganha o 50%, só que ele tenta romper a máxima lá do dia 14 de janeiro, que é onde a gente traçou o começo dessa Fibo, respeitou perfeitamente e voltou, né? E ele está dentro de um movimento de consolidação, né? Reparem que os candlezinhos bem curtos, bem, né? De baixa volatilidade, para cima, né? Para quem está operado, comprado. Com certeza, né? Esse 1.148 é um ponto muito relevante, né? Então, para quem já vem carregando a operação, é um ponto interessante para poder fazer uma parcial, até mesmo encerrar a operação. E para quem está vendido, né? Quem quiser operar vendido, é o mesmo setup. Só que o stopzinho aqui deveria estar acima dessa resistência que a gente está falando com vocês, tá, pessoal? E aí, para baixo, usem os 38.2, os 50, 61.8 e por aí vai. Reparem, né? Que interessante, né? Junto com a resistência do Fibo lá de trás, ele bate justamente quase no IFR aqui do mesmo ponto, né? Que a gente traçou o Fibo, né? Então, ele bate justamente lá no topo e ele volta a cair. Mas, ainda assim, no H4, a gente vem trabalhando muito próximo de uma região de sobrecompra, tá, pessoal? Beleza, falamos de Eurodólar. Vamos falar agora da nossa Bolsa da Tecnologia. Vamos falar de Nasdaq, né? Como eu disse para vocês, né, pessoal? Um ponto importante para quem acompanha e opera Nasdaq e Estec. É importante vocês ficarem ligados no T-Bond, né? Nos bonds americanos lá, principalmente os de 10 anos que acabam fazendo bastante preço. Então, hoje, 3 da tarde, a gente tem um leilão nos Estados Unidos, dependendo da demanda, né? Se tiver muita demanda, é positivo. Significa que o mercado está tomando. Se não tiver demanda, significa que o mercado vai querer mais prêmio para financiar o governo americano, tá? Beleza, pessoal. A gente tem uma tendência de alta bem grande aqui na Nasdaq, desde lá do creche do Covid, como a gente tinha falado. Só que, recentemente, houve essa violação desse canal, rompeu para baixo, e a gente vê que no semanal, os 14 mil dólares ali, essa região, funcionam muito bem como um suporte, tá? É uma região que era a cabeça do pivô de alta que foi rompida, né? Então, assim, o preço segue trabalhando abaixo da média de 20, né? Que é a azulzinha, que é uma média um pouco mais curta. E, nesse exato momento, ele está brigando para ganhar essa média de 50, tá? Vamos acompanhar. Reparem, pessoal, no IFR, que ele vem fazendo topos descendentes, né? Então, é um ponto para a gente ficar conectado no semanal, se, de fato, vai acontecer uma tendência de baixa, tá? A gente vai falar com vocês aí nos próximos morning calls. Beleza, pessoal, falamos do semanal. Vamos ver o diário, se tem alguma coisa diferente aqui para a gente falar, tá? Vamos lá. Cara, a gente tem as médias de 20 e de 50, né? De novo, 50 amarelinha, 20 azulzinha. Uma tendência bem de baixa, né? Inclusive, a média de 20 já cruza a média de 200. Isso não é bom, indica mudança de característica da tendência anterior. Significa que está numa tendência de baixa. E também reparem, pessoal, nesse candle de dois dias atrás. Ele abre bastante forte, só que ele não tem força e ele fecha quase que na mínima, né? E quando a gente vai para o outro dia, reparem que, apesar de ter sido um dia de alta, essa alta, ela não foi suficiente para ganhar a máxima do dia anterior. Então, assim, vamos acompanhar o dia de hoje. O dia de hoje está parecendo um dia benigno, mas até então parece que Nasdaq no diário não está tendo força. Está parecendo que seguimos num movimento baixista, tá? De resistência imediata, tá, pessoal? A gente tem a média de 20, né? Exatamente brigando ali no topo da média de 20. Ganhando essa média de 20, a próxima resistência tem que ganhar a média de 200, tá, pessoal? Então, esse é um ponto importante. Eu trago também um fibinho para a galera que opera um pouquinho mais curto, né? O topinho que a gente fez ali lá para o dia 27, 28 de janeiro, com o fundo ali do dia 15 e 16 de janeiro, né? Então, os pontos estão traçados aqui no gráfico, pessoal. Para quem está operando comprado, o 50%, geralmente, né? Sempre é um ponto interessante para a gente acompanhar como um ponto de stop, né? E para quem está operando vendido, o stop, ele fica um pouco mais caro. Daria para estopar ou acima da média de 200 ou um pouco acima dessa máxima, desse topo que a gente traçou o Fibonacci, tá, pessoal? Então, não tem muita novidade. Acho que o setup aqui também está bem claro, né? Assim como o do euro dólar, acho que não tem muito o que inventar. Os suportes, as resistências estão super mapeadas. Os pontos de parcial ou de fechar a operação também não têm grandes dificuldades. O último alvo ali de venda a gente tem lá próximos dos 12.700 e alguma coisa dólar, tá, pessoal? Então, Nasdaq no diário é isso. O IFR, infelizmente, não tem muito o que nos falar, né? Está brigando ali entre sobrecomprado, sobrevendido. Está bem numa neutralidade. Significa que não tem muita tendência para onde pode ir esse gráfico pelo indicador IFR. Beleza, turma. Vamos dar uma olhada agora no H4. Para a galera que gosta de operar curtinho. Vamos ver o que esse gráfico tem para nos falar, tá? Turma, reparem que eu pintei de azulzinho aqui essa faixa de consolidação, né? Então, reparem que tem um range muito bem definido dos últimos dias, desde o começo ali do mês, né? Até hoje. Reparem que está testando, né? Vai testar os 38.2 de fibo e está testando romper esse caixote. Rompendo esse caixote, né? A gente deveria buscar essa alta desse topo anterior. Não ganhando esse caixote, pode operar pequenininho dentro dessas áreas de fibo, né? Perdendo o caixotinho, a gente vai buscar lá os 13.825, tá, turma? Então, reparem que no H4 o setup está um pouco mais difícil, no sentido de fazer um trade mais longo, vamos falar assim. Porque está muito embolado, né? A média de 20, a média de 50, praticamente andando juntas, né? E muito flat. O IFR, apesar de estar próximo de uma região de sobrecompra, também não dá muitos sinais de que possa ter uma pista de alta muito forte. Então, reparem que o topo anterior, né? O IFR trabalhou bem pouco acima dessa região de sobrecompra. Então, para quem está operando vendido, tem esse ponto interessante de você poder estopar logo aqui em cima. Para quem está operado comprado, né? O stop tem que ser abaixo desse caixotinho, tá, turma? Então, acho que está bem legal, está bem definido o setup aí para os operadores. Não inventem muita moda. Qualquer dúvida, não deixem de nos acionar. Amanhã, a gente está de volta com o nosso morning call. Nosso closing call, desculpa. E, de novo, reforçando com vocês a importância de estarem conectados aí com a agenda, tá? Para a galera da NASA, que é importante também ficar ligado nos bundes. E é isso, tá bom, pessoal? Desejo a todos aí ótimos negócios. E nos vemos amanhã. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.